E o décimo terceiro, Totó? Epa! O que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Já pensou? Já gastou? Opa, não, não. O décimo terceiro tem que ser muito bem planejado, né? Uma graninha que não tá no orçamento, então... Aham. Vai pagar conta? Eu vou investir em dívida. É? Claro, né? Como bom brasileiro, você vai fazer o que muitos brasileiros vão fazer. Investir em dívida. Pagar as contas, né, Totó? Claro, é. Poxa vida. Então, alternativa para o bolo. Zerar o cartão, né? É, começar o ano sem conta, né, Totó? É, é bem por aí, é bem por aí, né? É, exatamente. O décimo terceiro já tem essa finalidade. Destinação já, né, Totó? É, bem isso, viu? Pois é, gente, um dos benefícios previstos na carteira de trabalho é o décimo terceiro salário, que está garantido por lei, né? E a primeira parcela para quem vai receber em duas partes deve ser paga até o dia 30, agora de novembro. Mas a grande questão é o que fazer com esse dinheiro, hein? Pagar conta ou investir? O repórter Emerson Willi, ele foi às ruas da cidade para saber o que os três lagoenses pretendem fazer com essa grana extra. Acompanha. Eduarda é assistente administrativa e recentemente se tornou mãe. Ela conta que, com a ajuda do décimo terceiro, vai poder comprar algumas coisas a mais para o bebê. Esse ano, em 2023, eu vou aproveitar o décimo terceiro para poder passear um pouco, comprar algumas coisas para o bebê e o restante guardar para pagar algumas continhas. A gente espera o décimo ano inteiro, né? O Kaique, que trabalha como auxiliar de vendas, já recebeu benefício. Segundo ele, vai aproveitar para pagar o que deve e o que sobrar vai investir no lazer. Pagar um pouquinho de conta e separar um pouquinho para aproveitar um pouquinho, né? Tomar uma cervejinha, alguma coisinha. Conta de água, de luz, que é o normal, né? E continha que a gente faz durante o mês. Pagar umas continhas, roupa, acessório. Você está ansioso para receber o décimo terceiro? Acabei de receber. Já está ficando um pouquinho. Por onde eu passo, fica um pouco. Já a Thalita aproveitou para investir nas aulas de autoescola, que para ela se tornaram uma necessidade. Eu já recebi e eu resolvi dar parcela no meu autoescola. Então, assim, em vez de parcelar, eu já paguei tudo de uma vez com o meu décimo terceiro. Ah, sei lá, é porque, igualzinho eu estava falando para você antes, para mim, um autoescola ou ter habilitação já não é mais um luxo, sim uma necessidade, né? Porque andar nesse calor, vocês estão vendo aí o que a gente passa nesse calor, né? Então, eu achei que era prioridade na minha vida e eu dei o dinheiro do décimo terceiro tudo no autoescola. O décimo terceiro salário é um benefício previsto em lei desde 1962 para aqueles que trabalham sob carteira assinada. Em 2023, a primeira parcela deve cair até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Cerca de 88 milhões de brasileiros devem receber o benefício. Servidores públicos, aposentados e pensionistas, trabalhadores rurais e prestadores de serviços sem vínculo empregatício também estão inclusos na lista de recebedores. Só tem direito ao décimo terceiro, aqueles que trabalharam mais de 15 dias no ano e que não tenham sido demitidos por justa causa. Adicional por trabalho noturno, horas extras, comissões e insalubridade devem ser levadas em consideração na hora de fazer o cálculo. O imposto de renda de pessoas físicas pode ser descontado na folha, assim como as faltas não justificadas. Caso a empresa não efetue pagamento, ela pode ser multada de acordo com a Justiça do Trabalho. Para o ano que vem, quem deseja receber o décimo terceiro salário de forma antecipada, como no mês das férias, por exemplo, deve fazer o pedido até janeiro. O economista Hudson Garcia orienta que o benefício deve ser utilizado, caso seja possível, em investimentos como a capacitação profissional e no planejamento de despesas já para o ano que vem. Apostar no futuro também pode ser uma boa opção, como fundos de investimento, previdência privada ou ações que podem ser avaliadas sob consulta de um especialista financeiro. Mas, para quem está procurando aliviar as dívidas que já estão comprometidas, ele dá as seguintes orientações. A primeira, quitar ou reduzir dívidas. Aproveite esse dinheiro a mais e as campanhas de renegociação de dívidas, como o Desenrola, e priorize o pagamento de dívidas, especialmente aquelas que possuem altas taxas de juros, como cartões de crédito e empréstimo. Isso aliviará a pressão financeira e proporcionará mais estabilidade no próximo ano. A segunda dica é constituir ou reforçar uma reserva de emergência. Destine parte do 13º salário para criar ou fortalecer a sua reserva de emergência. Essa reserva é fundamental para lidar com imprevistos, como despesas médicas inesperadas ou perda do emprego, sem comprometer o orçamento mensal. Obrigado. Obrigado.